Opa, muito bem, vamos lá, vamos resolver agora a torre de Hanoi. A gente montou o joguinho, tá bonitinho ali, os discos andam de um lado para o outro, mas a parte que realmente interessa é agora, a gente vai fazer o computador resolver a torre. Para isso, você precisa entender como a torre é resolvida, como é que se... No último vídeo eu cliquei lá e tal, e movi os discos de um lado para o outro e fiz a torre passar de um lado para o outro. Se você não consegue fazer isso à mão, se você não entendeu como é que a torre é resolvida, você não vai conseguir programar. Então esse é um negócio que é importantíssimo de um algoritmo, que não é o código que você escreve, é como é que você resolve o problema. Essa é a primeira coisa mais importante. Se você não sabe resolver o problema, não adianta escrever código. Não vai, você não vai chegar a lugar nenhum escrevendo código, se você não descobrir primeiro como se resolve o problema. Então vamos lá, como é que se resolve a torre de Hanoi? E aqui eu vou fazer um negócio... Olha só, eu vou reduzir a nossa torre de Hanoi a um único disco. Assim. Alguma coisa deu errado aqui? Ah, claro, eu tinha que comentar esse primeiro aqui. Eu queria guardar o código, mas assim não vai funcionar. Tá aí. Então como é que eu resolvo uma torre de Hanoi de um único disco? Eu pego esse disco e movo para o lugar certo. Pronto, tá resolvido. Beleza? E se ela tiver dois discos? Aí começa a ficar complicado. Então vamos lá. Vou deixar só dois discos aqui. Tem algo errado com esses dois? Aqui, a ordem aqui embaixo, né? Aí, agora sim. Então se ela tiver dois discos, olha só, eu não posso mover esse disco para cá. Porque depois eu fico sem ter o que fazer com esse. Então eu deixo ele lá de novo. Como é que eu resolvo? Eu preciso tirar esse disco do caminho. Então eu vou pegar ele e vou mover para cá. Assim. Aí agora eu posso mover esse para cá. E aí esse vem para cá e resolveu o problema. Beleza? Então tem esse conceito de tirar do caminho para eu poder mover o disco que eu quero para a posição que eu quero. Legal? Vou colocar mais um disco e você vai perceber que tem um padrão nisso aí. Desse jeito, tá vendo? Então olha só. Eu quero mover a torre para cá. Para eu mover a torre para cá, eu preciso mover esse disco grande para cá. Para isso, eu preciso tirar esses dois do caminho. Esses dois são uma torre pequena, lembra? E a torre pequena a gente já sabe resolver. Quando eu quero mover a torre pequena, eu quero mover ela para cá, não para o meio agora. Por que eu quero mover ela para cá? Para ela sair do caminho do disco grande, para o disco grande poder ir para lá. Então se eu quero mover a torre pequena para lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse pequenininho e mover para cá. Desse jeito. Para eu poder mover a base da torre pequena para lá. Beleza? Aí agora eu movo o pequeno para lá de novo. agora esse cara aqui pode ser movido para cá. E agora, de novo, eu tenho um problema da torre pequena. E aí para eu movê-la para o meio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa aqui, tirar do caminho. Beleza? Então recapitulando, veja só. Eu tenho uma torre pequena. Uma torre de dois. A torre pequena tem que sair do caminho. Eu tenho que mover ela para cá. Igual eu fiz com a peça pequena quando eu tinha só dois. Eu tenho que mover a torre pequena para cá. Para eu mover a torre pequena para cá, tem uma sequência de movimentos que a gente já aprendeu lá. Que é essa. Que move a torre para cá. Aí agora eu liberei para esse cara poder vir parar aqui. Aí agora eu preciso mover a torre pequena para cá. Então para isso, eu faço a mesma sequência de movimentos. E é assim que se resolve uma torre de três. Quando a torre tiver quatro, o problema vai ser igual. Quando ela tiver cinco, o problema vai ser igual. É o mesmo problema. Então a torre de cinco, eu posso pensar nela como um disco que eu preciso mover para o meio e uma torre de quatro em cima que eu preciso resolver. Preciso mover essa torre de quatro para cá. Para eu poder resolver o problema. Então para eu mover a torre de quatro para lá, eu tenho um problema que é um disco que eu preciso mover para lá e uma torre de três e assim por diante. Então olha só, eu vou escrever uma função de resolver a torre de Hanoi. Ela vai se chamar Solve, porque sim. E aí ela vai receber aqui o tamanho da torre, o from e o to. Beleza? Então ela tem que mover uma torre desse tamanho da torre from para a torre to. Legal? Bom, se o tamanho for igual a um, move, aliás, não é move, eu vou simplesmente acrescentar nos movimentos lá, né? Movements .push .push é no Python. Então, se eu tiver uma torre de um, eu sei resolver ela. Eu movo ela da torre from para a torre to. Se não, eu preciso calcular qual é a outra torre, a other. E aí aqui tem mais de um jeito de calcular a other. Eu posso fazer um negócio amalucado aqui. Eu posso fazer assim, olha só, let other menos um, if front tower igual a zero e to tower igual a um, other igual a dois. Olha que loucura isso aqui, tá vendo? Agora, se front tower for igual a dois, opa, ou aqui a true tower foi igual a dois, aí a other tem que ser igual a zero. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando descobrir qual é a outra torre, quer dizer, eu estou mandando mover dessa para essa, qual o número da outra? Tá vendo? Isso aqui vai ter seis linhas, mas esse é o jeito errado de resolver esse problema. Ah, vamos lá então. Se eu tiver com zero e dois, a order vai ser um. E olha lá, seis linhas de código para resolver isso aqui, e aqui é onde o algoritmo se encontra com matemática, que é o seguinte, lembra que as torres são zero, um e dois, certo? Então, a soma, o total delas é sempre igual a três. Zero mais um mais dois é igual a três. Então, se o total é três, se eu tiver duas torres, eu posso calcular a terceira, é fácil de fazer. Vou fazer assim, olha só. Other é igual a três menos front tower menos two tower. E essas seis linhas aqui, eu troquei por isso. Beleza? Então, eu descobri qual é a outra. Então, agora é o seguinte, eu preciso mover e o tamanho não é um. O tamanho é maior do que um. O que eu tenho que fazer? Eu preciso mover para outra uma torre, um disco menor do que a torre total. Então, eu vou fazer solve, size menos um, de front tower para other. Eu vou dizer para ele, então, olha só, eu tenho que mover uma torre de cinco para cá, mova de quatro para lá. É isso aí. Depois, eu faço movements.push é essa linha aqui. Então, eu movo dessa para a torre de destino. Quer dizer, então, eu digo para ele, move a torre de quatro para lá, tira ela do caminho. Depois, move o disco que sobrou dessa torre para a torre de destino. depois eu preciso mover da outra para a de destino. Mover o que da outra para a de destino? A torre de quatro. Então, resolve da order para two tower. é isso aí. Legal? Vamos ver se isso funciona. Vou dar um set timeout aqui. Dissolve para dois segundos. Vou salvar. Vamos ver se vai dar erro, o que vai acontecer aqui. Ah, claro. Eu mandei solve e não mandei nenhum parâmetro, né? Não vai funcionar. Desculpa. Então, eu quero mover uma torre de cinco da torre zero para a torre um. É isso que eu quero fazer. Agora é capaz até de funcionar. Olha lá. Ele fez um movimento só, não era o que eu queria. Olha lá. Olha lá. Maximum cost tax size exceeded. Ele chamou a solve na 125 com size menos um. Vou dar um console login size aqui para a gente ver o que está chegando. Ele passou, passou muito do momento. Por quê? Porque falta um return aqui. pega só isso o problema. Ficou meio maluco. Não era exatamente o que eu queria que acontecesse. Vamos limpar esse console aqui. Recarregar. Está errado. aqui embaixo. Movimentos push. Não é push. É unshift. É uma fila. Não é uma pilha. Fila e pilha. É um assunto interessantíssimo também que é bem básico, você precisa conhecer. Esse aqui é um negócio que eu... ali em cima está push também. Ele vai ficar para sempre dançando no lugar errado. Agora deu certo. Olha lá. Está resolvendo. Está vendo? Ele é bem mais rápido que eu, né? Impressionante. resolvido. Resolvido. E olha só o tamanho da solução. Está vendo? Ainda baquei cabeça aqui, fui e voltei e tal, mas a gente está falando de uma solução aqui que tem a função inteira tem oito linhas. Está vendo? Ridiculamente simples. Por quê? Porque a gente quebrou o problema usando recursividade aqui. Um monte, um monte de coisa que a gente faz na vida real que usa isso aqui. precisa saber precisa saber sim usar recursividade programar desse jeito quebrar o problema em problemas menores tem que parar e treinar a gente não nasce sabendo tem que treinar então treinar algoritmo é importante sim. No próximo vídeo a gente vai construir uma outra coisa aqui com recursividade que é um construtor de árvore um construtor de árvore é um negócio simples de fazer mas útil a gente faz usa bastante num monte de lugares tem estruturas assim e a gente vai usar a mais comum de todas que é a estrutura de pastas as pastas no seu computador que vai fazer com recursividade um navegador de pastas aí pra você beleza? Até o próximo vídeo dá o seu like aí diz se você curtiu se você não curtiu dá aquele outro assim também pra gente saber assim tem que levantar mais aqui assim ou assim pra gente saber se tá indo bem se tá indo mal beleza? Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti